O meu filho, aqui é Barroada, que pediu ajuda a vocês e a gente estava olhando a conta que vocês fizeram, os depósitos, as coisas, e a gente estava pensando que parar, vamos parar por favor um pouco, que o que vocês me ajudaram já dá para vencer a batalha. Peço a vocês, por favor, para, vamos parar um pouco, se precisar a gente pede a vocês de novo, mas por enquanto vamos parar. Viro muito obrigado mesmo pela ajuda, pela ajuda mesmo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Ajuda mesmo, vocês me ajudaram, me ajudaram muito, e a gente estava pensando em parar porque a ajuda que vocês me arrumaram já dá para vencer a batalha. Muito obrigado, muito obrigado mesmo.